Agora me escutem! Tô envolvido com duas mulheres, olha só que coisa louca E o mais impressionante é que uma sabe da outra Durante a semana eu sou da Fiel, saio com amante no fim de semana Cumpro o meu papel com as duas, por isso que nenhuma delas reclama Uma faz tudo o que eu quero, outra diz que eu sou o cara Porque na hora H, o negão aqui não falha Toda vez que elas batem de frente, já deixei bem avisado Se fizer eu passar vergonha, manda as duas pro cara O canal me avisou, hein? Não, 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 não pode ter caô, as duas sabem muito bem Porque se brigar, larga o L e tu também Não, não pode ter caô, as duas sabem muito bem Porque se brigar, larga o L e tu também Agora me escutem! Tô envolvido com duas mulheres, olha só que coisa louca E o mais impressionante é que uma sabe da outra Durante a semana eu sou da Fiel, saio com amante no fim de semana Cumpro o meu papel com as duas, por isso que nenhuma delas reclama Uma faz tudo o que eu quero, outra diz que eu sou o cara Porque na hora H, o negão aqui não falha Toda vez que elas batem de frente, já deixei bem avisado Se fizer eu passar vergonha, manda as duas pro cara O canal me avisou, hein? Não, 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 não pode ter caô, as duas sabem muito bem Porque se brigar, larga o L e tu também Não, não pode ter caô, as duas sabem muito bem Porque se brigar, larga o L e tu também Agora me escutem!